Intoxicação alimentar, por conta de algum produto que você usa na sua casa, sua galopsita está vomitando, vem comigo assistir esse vídeo aí que eu vou contar para vocês, é um segredinho para poder estar ajudando a tirar essa intoxicação alimentar da sua ave até você poder levar um veterinário, beleza galera? Fala galera que acompanha os nossos vídeos aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui eu e o Fioro, nosso amiguinho aí, para trazer mais um vídeo para você. Bom galera, como vocês podem ver o rabo do Fioro está todo detonado, ele está em uma gaiola ali com mais algumas aves da idade dele e é onde um fica brincando com o rabo do outro, topete, então deixou as peninhas do rabo dele assim, mas logo logo ele faz muda e volta tudo normal. Lembrando que a gente vai fazer um vídeo para vocês galera, apresentando o Fioro e a Fiona, que vai ser a companheira dele aí, que a gente vai formar casalzinho com ele. Vou ficar aqui na sala, em algum lugar mais reservado. Lembrando que não pode deixar sua ave na cozinha, tá galera? Depois a gente vai fazer um vídeo falando para vocês os motivos. Antes da gente começar o vídeo de hoje, como já é de praxe, a gente vai tomar aquele cafezinho, aquele cafezinho que a gente sempre está tomando quando faz um videozinho aqui para vocês. Tomem um café aí com a gente galera. Dessa vez não tem nenhuma fotinha para a gente deixar aqui para vocês, mas se você quer participar aí, assistiu ao nosso vídeo e estava tomando um café, manda a fotinha para a gente, para a gente poder estar colocando nos próximos vídeos. Pô Edmario, mas eu nem te conheço, não tem como passar essa informação para você. Tem sim galera, aqui no nosso canal a gente tem um grupo de WhatsApp, o grupo criador Monte Carlo, onde lá tem vários criadores que têm conhecimento para passar para vocês, sem cobrar nada, para estar um trocando conhecimento com o outro, para que a gente possa ter sucesso na criação. Vou deixar o link do nosso grupo aqui nos comentários fixados e nas descrições, para quem quiser entrar lá, ficar à vontade e a gente está podendo trocar conhecimento, que conhecimento nunca é demais. E vamos que vamos. Bom galera, o assunto do vídeo de hoje é falar sobre intoxicação alimentar ou intoxicação por alguns produtos que a gente usa aí para limpar a nossa casa e é onde a gente acaba fazendo esse erro aí de limpar a nossa casa com produtos aí que para a gente pode não fazer mal, mas para as nossas aves como elas têm um organismo diferente, pode fazer muito mal. Fica com a gente até o final, que eu vou falar para vocês o que a gente faz aqui, e se vir a acontecer isso, tá galera, é uma coisa simples e que vai te ajudar até você poder correr a um especialista aí e poder estar sanando o seu problema e resolvendo a saúde da sua aves. Bom galera, intoxicação alimentar, o que seria? Bom, na maioria das vezes galera, uma intoxicação alimentar é causada por algum alimento aí que está com a data de validade vencida, ou algum alimento que não foi bem reservado em algum lugar, ficou exposto aí ao tempo, caiu uma água, friou um fungo, até mesmo um rato, uma barata, enfim, alguns bichos aí que podem transmitir alguma doença e acabou que a tua aves ficou com intoxicação alimentar. Ou até mesmo você está fazendo aí um manejo para poder estar trocando de alimento, tirando, vamos supor um exemplo, tirando do mix e levando para a extrusada e quer tirar de uma vez, o organismo da tua aves ainda não aceitou aquele alimento. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma transição aos poucos para que não leve essa intoxicação alimentar, para que ela comece a vomitar. E temos também galera, a intoxicação por produtos que a gente usa na casa, ou seja, algum produto aí que a gente limpa a casa, para esses produtos que deixam a casa cheirosa. Para o nosso organismo galera, não vai fazer muito mal ou não faz mal. Agora vocês imaginem aí para uma ave que o organismo dela é totalmente diferente, você vai lá com aquele produto para o quarto dela, ou até mesmo ali, sei lá, fica uma gotinha ali, ela vai lá e acaba pegando e acaba intoxicando ela e ela começa a vomitar. Põe de marinha, aquela opcita começou a vomitar, eu não sei o que fazer, nem ajuda. Essa semana mesmo aí teve uma amiga de grupo que me chamou para poder estar tentando ajudar ela. Bom galera, acontece muito, eu tenho visto bastante isso aí, as aves vomitando, acabam ficando tristes. Se está vomitando galera, muito mal não é. O ruim seria se não vomitar, se está vomitando ou está querendo expulsar alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar galera, a gente sabe que o responsável aí, para estar podendo te ajudar realmente a sanar esse problema e não causar uma doença a um veterinário, onde a gente sabe que ele estudou, ele é especialista e ele sabe qual fazer o tratamento correto. Põe de marinha, a gente sabe que nem todo mundo vai ter esse acesso a um veterinário, ou eu não vou conseguir levar ele agora, aqui não tem veterinário 24 horas, eu vou ter que me deslocar para outra cidade, me ajuda, o que é que eu faço para poder sanar esse problema, pelo menos agora, dar uma amenizada e não perder minha água. Bom galera, como vocês sabem aí, a gente é adébito a alguns produtos naturais, que não faz mal para a saúde das nossas aves. Eu tenho até vídeos aí, sobre o vinagre de maçã orgânico, que a gente coloca na água pelas belês, vou deixar aqui nos cards para vocês. Tem sobre a nossa farinhada, que a gente introduz aí alguns ingredientes, que faz muito bem para a saúde das nossas aves, não é uma história que o Edmario está contando. Tem pessoas aí que está usando, está usando e está tendo resultado sim, não estou aqui para passar coisas que não dão certo comigo, estou aqui para passar para vocês, porque já deram certo comigo. E uma delas também galera, que ajuda bastante aí, principalmente em intoxicação alimentar, é o boldo. Pô Edmario, mas como que eu faço para pegar esse boldo aí e dar para minhas aves? Bom galera, primeiro toma cuidado com a questão aí de agrotóxicos, onde a gente sabe que os agrotóxicos fazem muito mal para nossas aves, toma cuidado onde você vai pegar esse boldo aí, para poder estar fazendo um manejo com as suas aves. O boldo galera, você pode estar usando uma vez por semana para as suas aves, para elas comerem ali, faz muito bem, uma vez por semana, não faz mal. Isso aí vocês podem ter certeza, não faz. Aí Edmario, mas e na intoxicação alimentar? Como que eu faço na intoxicação por algum produto aí? Ela está vomitando demais. Bom galera, é simples e fácil, eu já passei aí, se eu não me engano, para umas seis pessoas, mais ou menos, cinco pessoas. Todas elas tiveram resultado, eu já fiz aqui comigo também e também deu uns resultados. Antes da gente falar o seu pedido, galera, se você chegou no nosso vídeo agora, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like se estiver gostando do nosso conteúdo, deixe um comentário que está achando aí, e vamos fazer parte da nossa família aí, do nosso canal, para que mais pessoas e mais pessoas possam adquirir nosso conhecimento. Põe Edmario, conta logo o que é isso aí, tá bom galera? Eu dei uma enroladinha aí, porque o vídeo hoje é muito curto, mas vou falar para vocês. Você vai pegar esse boldo galera, aí umas quatro, cinco folhinhas, você vai macetar essas folhas e vai colocar dentro da água para a sua ave beber, tá bom galera? Colocou ali, se ela ainda estiver tomando água, ela vai tomar essa água e o boldo vai agir no organismo dela para ajudar a desintoxicar a sua ave, desculpem o meu erro aí de trava-língua, e aí vai ajudar a desintoxicar a sua ave até você poder levar ela a um veterinário. Põe Edmario, isso dá certo? Galera, dá certo sim, tá? Não estou aqui para passar coisas que não deu certo comigo, já passei para algumas pessoas que entraram em contato comigo ali na hora, a pessoa fez e acabou com a ave, se restabeleceu, parou de vomitar, e depois a pessoa levou até o verde. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo bem simples aí, mas para falar e tentar ajudar vocês aí se tiver acontecido algum desses problemas. Espero que vocês gostem do vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o bom Deus permitir. E aí